O tempo se continuará assim, cê vai morrer só o tempo Eu nunca te verei, me dei horário pra sair e pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar, tô te mandando embora Porque eu quero, não vem me cantar, vou falar Hoje tá na hora que eu já vi você me amourar Imagina se a gente tira-se casado Eu me livre da latada que eu ia entrar